E tamo de volta com mais Final Fantasy 4 Pixel Remaster, aquele jogo que o YouTube adora desmonetizar, porque ele não vai com a nossa cara. Vamos lá, galera, caverna dos Eidolons aqui, né? O que a gente tem que fazer? A gente tá sem o Caim, né? Vai ser um pouco difícil, vamos lá. Eu passei por aqui quando deixei a terra dos Eidolons. Talvez a gente possa pedir a ajuda do Leviathan. Ok, Hidia. Tem baús pra gente pegar. Nossa, toma dano de fogo se passar pelo... Pena de Fênix. Nossa, Invocadora. Ah lá, ela invocou um Rei Naga. Eu vou usar o Titã em você, sua doida. Ah, morreu já. Tão fraca. Mas ela bate... Ela dá um dano bom, né? Vamos tentar roubar os bichos. Nossa, não deu. Morreu antes. Éter. Ok. Antes de ir embora, eu vou curar aqui o personagem. Vamos lá. Ai, 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 ai. Quanto fogo, cara. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa senhora. Aracna. Estamos, senhor dos anéis, é? Maluco. Vai tomar nevasca. Inundação. Caramba, cara. Que inimiga forte. Super poção. Cara, agora que eu me liguei... O lugar que a gente tá é só ter inimigo poderoso, cara. Você tá doido? Vamos lá. Pra cá, pra baixo. Eu já não sei. Vamos vir pra cá. Ei. É pro lado aqui. Não, na escada não. Ah, veio logo ela, mano. Beleza. Vamos usar inundação neles. Nevasca, nanaga. Inundação deu pouquinho dano. Talvez dê mais dano só em bicho de fogo mesmo, né? Boa, matou a naga. Matou a velha. Invocou mais um. Pila da mãe. Dá hit kill com a nevasca. Ela vai morrer com a nevasca. Ah, morreu com a porrada. Pra baixo tem baú. Pra cima tem baú. Mas tem fogo no caminho pra caramba, hein? Aí é foda, mano. Vou proteger a menina. Caraca, mano. A outra não curou ninguém. O grupo vai morrer. Haha, olha isso, cara. Um terremoto atrás do outro, cara. Como é que pode? Não, 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 não. Sem condições. Filha da puta. Vamos lá. Como é que pode um negócio desse, cara? Um terremoto atrás do outro. Como é que pode um negócio desse? Pode isso, Arnaldo? Eu não vou nem encher o éter do Céssio, porque não vai precisar, não. Esse fogo aqui, maluco. Esse fogo dá muito dano na gente. Olha a vida. Já saiu de 1k pra 800 já. Cabana? Ah, dá pra usar. Olha só, mano. A Hidia tá quase morta já. Cara, como que a Hidia passou por essa caverna sozinha na história? Olha o tanto de fogo que tem aqui, mano. Ah, mano. Não. Fudeu. Fudeu, tá? Tem que matar essa mulher. Tem que matar essa Arachna. O mais rápido possível. Ela vai matar o grupo. Boa, morreu. Se vier outra Arachna, fudeu. Veio outra. Morreu o grupo. Já era. Já era o grupo, mano. Olha isso. A Arachna vai castar de novo. Ah, não curou. Morreu o grupo. Olha isso, cara. Como é que pode? Mata a Arachna. Boa, matou. Não acredito, cara. Olha o nível de dificuldade dessa merda. Como é que ficou do nada. Dá pra usar uma cabana aqui? Cabana dá pra usar em ambientes... Ah, não. Cabana só usa em ambientes externos. Aí tá de palhaçada comigo, né, gente? Jogo. Aí você tá de Brincation with me, cara. Eu vou pisar muito no fogo aqui, hein? Vamos curar aqui pra... Vamos curar aqui pra... Ah! Nossa Senhora! Ok. Ok. Os três atacando ninja, cara. Bate no Céssio, caralho. Os três bichos atacando ninja, cara. Insano. Beleza. Beleza. Que lugar perigoso, mano. Vamos usar um éter aqui na personagem pra... Pra não ter problema nessa parte aqui. Pronto. Tá bom. O éter do Ed é importante... Ué! Como é que eu pego esses baús aqui? Ah, meu Deus do céu! Ah, não! Ah, não! 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 Eu vou ter que usar a Shiva. Algum sumon, alguma coisa vai ter que me salvar aqui. Ah, vou matar a menina. Vai, menina! Usa a Shiva! Duas aráquinas! Não! Não! Caramba, cara! Cacete, mano! Ah... Vou ter que perder vida. Bestiário? Ah, mano... Só item cagado, cara. Como é que pega aqueles baús ali? Será que é pelo canto do mapa ali? Pelo cantinho? Porra, três baús fodão, mano. Ah, não! Ah, é por aqui! Nevasca no de trás. Cara, esse bicho... Olha o dano desse bicho, cara. Morre logo! É aqui mesmo, olha. Dá pra passar por ali... E pegar o baú de cima lá no meio do fogo. Que não é uma boa ideia, né? Vamos curar todo mundo de uma vez. Vamos curar todo mundo de uma vez. Vamos lá. Machado venenoso. Kiko Iti... Nossa, que porra é essa? Caramba, uma espada... Uma adaga nova. Eu não posso usar o machado... Junto da... Da espada. Olha isso, mano. Eu não posso utilizar... Beleza, não tem problema, não. Era por aqui mesmo o caminho... O caminho... Secreto. Poderia ser por cima ou por baixo. Ah, mano. Olha esses bichos, cara. Tá tudo errado aqui. Eu vou usar a Shiva aqui. Nossa, não dá dano. Nossa, confusão em dois. Cara! Meu Deus! Cara, não. Não, 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 não. Olha isso. Confusão em todo mundo, cara. A cura não vem. Não entra a cura. Eu não consigo usar a cura, doido. Todo mundo vai morrer aqui. Não. Então, galera. Eu catei tudo que tinha que catar. E vamos subir. Vamos pegar o baú do inferno ali em cima. Vamos se curar antes. E rezar pra não morrer no caminho. Eu acho que eu... Eu acho que eu vou tomar uma surra aqui. Vamos salvar pra não se ferrar aqui, mano. Vamos lá. 3, 2, 1... Ziu! Monstro. Puta merda. Puta merda. Olha só. Eu vou usar o titã aqui, mano. A nossa personagem que mais dá dano é a Hidja. O resto não dá dano, não. Caralho, mataram o maluco. Mataram o nosso tanque na porrada. Vou ressar ele, mas não vai adiantar de nada, não. Ele vai morrer de qualquer jeito. Vai lá, Hidja. Morreu de novo. É, maluco. É. Olha isso, cara. Se eu conseguir invocar o titã... Eu vou invocar o titã. Eu acho que eu finalizo os 3. Vamos lá. Deixa o Céssio vivo pra ele apanhar no lugar da Hidja. Eu sei lá. Meu irmão! Aê! Saiu! Pronto. Defensora. Consegui. Eu consegui a... Pelo menos era isso, né? Pelo menos isso. Pelo menos uma... Uma arma boa. Pelo menos a defensora a gente conseguiu, né? Vambora. Desce. Ai, caralho. Pronto. Terra dos Eidolons. Olha só. Hidja, você voltou. Pontinha éter no baú. Aqui não vai ter combate, não? O rei dos Eidolons mora logo abaixo. 6 mil de grana. Essa é a terra dos Eidolons. Lar de todos os monstros de invocação. O baú continha 5 mil de guild. Hidja foi a primeira humana a pisar nesse lugar. Caramba. Porra, Hidja. Eu quero pegar aquele baú ali, doido. Volta pra cá. Aê, pronto. Calda de rato. Ah! A calda de rato é um item da... Símbolo de coragem e força. É pra gente entregar pro Bahamut. No Final Fantasy 1 tinha. Há quanto tempo, Hidja? Caramba. A Hidja realmente é amiga do pessoal daqui. Olá, Hidja. Que foi? Nunca viram um Chocobo que fala? Esse é o Chocobo que ela evoca, não é? Esse é o Chocobo que ela evoca quando ela usa a habilidade dela de evocadora. Vamos dar aquela torada aqui. Titã não é de nada se você usar o feitiço flutuar. Chocobo, Shiva, Ramu, todos eles vivem aqui. Como anda e Frit continua esquentadinho, então, se o inimigo estiver flutuando, ele não toma terremoto, né? Isso era meio óbvio, mas foi bom ele falar pra gente. Hidja, que bom ver você de volta lá, mano. Todo mundo agradecendo. Hidja, fica aqui conosco. O baú continha um bestiário. Maluco, eu vou dar uma olhada em tudo aqui. Dinheiro, tudo que tiver pra comprar. Olá, Hidja. Vocês são seus amigos? Essa é a biblioteca. Ela guarda conhecimentos inimagináveis. Dizem que não é possível encontrar o rei sem derrotar a rainha Azura antes. Sai daí, porra. Sai daí, velho. Como é que eu passo? Pariu. Pera aí. NPC tapando o caminho. Essa é a terra governada pela rainha Azura. Então, a gente tem que derrotar a rainha dos Eidolons. Nós só queremos viver em paz e tranquilidade. Você não devia trazer humanos pra cá, Hidja. Escudo Égide. Túnica da Luz. Beleza. Rapaz, que escudo bom. Pronto. Conseguimos um item foda aqui já. Será que as armas aqui são boas? Uma coisa. Se os bichos estavam difíceis, imagina os chefões. Será que os humanos são capazes de empunhar nossas armas? Eu acho que eu sou, né? Chicote. Chicote metálico. Chicote elétrico. Kotetsu. Bastão de fada. Será que ela pode usar o bastão, mas o... Vamos comprar flecha angelical, cajado. Acho que ela pode usar os dois, não pode? Ela não pode, mano. Tá de sacanagem. Continuar usando chicote, vai. Cajado de mitril é horrível. Cinético. Eu poderia usar o arco grande, né? Arco do assassino. Flecha angelical. Eu vou usar dano com a rosa. Pra ela poder atirar com o arco. Talvez seja melhor. Hidja. A Hidja não bate, né? Eu vou usar o bastão da fada, vai. Vai aumentar o intelecto dela. Caso eu precise do chicote, eu troco. Em algum momento. Mas aí, ó. Empunhamos as armas do... Dos caras aqui. Esse livro é tão comovente. Isso aqui é uma biblioteca. Tenha bom senso. Ok. É preciso ter grande força física e mental pra entrar na caverna que leva ao mundo dos humanos. A história do mundo dos humanos é curta comparada à da terra dos Eidolons. Magia de invocação. O tipo de magia usada para invocar monstros em momentos de necessidade. Poucos ainda possuem este poder. Dizem que há outras magias de invocação, mas ainda são desconhecidas. E Frit cria das chamas. A chama de Frit tem o poder de incinerar tudo em seu caminho. Titã, o estremecedor da terra. O poder do Titã rasga a terra abrindo um abismo tão grande que pode engolir tudo e todos. Maluco? Ramu, o bom ancião. A ira de Ramu conjura nuvens escuras que fazem chover raios sobre os inimigos. Shiva, rainha do gelo. Aqueles que enfurecem Shiva são transformados instantaneamente em estátuas de gelo. Chocobo. A mais fofa de todas as invocações é a primeira a fugir da batalha. Ok. Chocobo é covarde, né? Chocobo é igual idoso. Idoso também é covarde. Há muitos livros aqui. Levaria várias eras para ler tudo. Vocês também têm literatura no seu mundo? Tem. Tem MC Pipoquinha. A lei da terra dos Eidolons. A verdadeira força reside apenas na alma dos justos que devem se provar dignos para conquistá-la. Oh, louco. Silphides. Gentis criaturas. Quando combinam seus poderes, elas revelam sua verdadeira força. Odin, mestre da espada. Sua única derrota acontece quando sua lâmina foi atingida por um relâmpago. O Zantetsuken. Seu ataque supremo aniquila qualquer inimigo com um único golpe. É o Odin da Hitkill, né? O rei dos Eidolons. Regente do vasto oceano, ele surgiu um dia do Mar Boreal. Seus poderes são inigualáveis nessa terra. É o Leviatã. Azura, rainha dos Eidolons. Ela guarda o caminho que leva o rei dos Eidolons, seu esposo. Somente aqueles que superam o poder dela podem contemplar a verdadeira forma do rei. Tem mais aqui? Há muito tempo atrás, um gigante desceu a terra vindo da lua. Agora ele dorme profundamente dentro do dragão. Caralho! O deus dos Eidolons os criou e nos vigia de longe, nunca tendo sido derrotado. Talvez a única forma de derrotá-lo seja refletir sua própria força contra ele. As duas luas? No céu antigo, as duas luas eram uma. Assim está escrito. Eidolons, monstros e humanos. O que aconteceu no passado? O que o futuro reserva? A vida é um eterno mistério. Há muito tempo atrás, de novo. Se o feitiço análise falhar e indicar a natureza de um monstro, você pode consultar o bestiário. Ah, o bestiário é para saber quando o bicho é fraco quando falta falha análise. Então tá. Aparentemente, o rei dos Eidolons é fraco contra a própria magia dele, pelo que está sendo dito ali nos livros. Então, se a gente lutar com ele, a gente usa repulsão. Ah, o que é isso aqui? Ah, é para se recuperar? Beleza. Então a gente vai ter chefão aqui. Vamos lá. A gente tem que derrotar a rainha para passar. Vamos apanhar. Ih, o rei e a rainha. Vamos dar aquele save, maroto. Estes são os aposentos reais. Você precisa ter a permissão da rainha Azura para se aproximar do rei. Rainha Azura! Rídia, querida. O que trouxe de volta para nós? Precisamos da sua ajuda. Muito bem, mas primeiro vocês devem provar que são dignos. É assim que as coisas são aqui. Vocês têm coragem e a força para me desafiar? Tem. Que comece o teste. Fudeu. Fudeu. Vamos lá. Miragem. Protege a Rídia. Vamos usar a proteção em você. Vamos invocar o Titã. Vamos invocar a Shiva na rainha. Sei lá. Eu não sei qual cabeça dela... Ela tem uma cabeça que fica com raiva. Usou proteção. Deve ser fraca contra a magia. Ela vai trocando de cabeça. Eu não sei o que cada uma faz. Uma deve ser fraca contra a porrada, a outra magia, né? Nossa, não deu nem dano. Beleza, eu estou vivo. Inundação. Inundação. Vamos lá. Prece não respondida. Ei, caralho. Deixa eu usar aqui a análise nela para ver o que ela é fraca. Acho que ela só toma porrada quando está com o rosto feminino. Sem efeito. Desgraça. Vamos ter que usar o bestiário então para saber. Toma! Bio dá muito dano nela. Acho que chega, né, minha filha? De ficar dando porrada na gente. Dá para roubar? O inimigo detectou. Vamos usar o bestiário nela. 31 mil de vida, nenhuma fraqueza específica. Ok. Então tá bom. Se o jogo está falando que ela não tem fraqueza. Proteção de novo. Beleza. Eu vou atacar magia nela de novo, cara. Vou usar blitz para ver se dá algum dano. Não dá dano magia, cara. Que merda. Que merda. cura, filha da puta. Ela se cura. Ainda bem que eu consigo causar o dano que ela curou. Parece ser uma corrida de DPS essa luta aqui. Beleza. Trocou. Ela não pode matar a rosa, cara. Filha da puta. Usou... Ela usou bio de novo. Eu vou me topar com a rosa. Vou continuar batendo. Eu vou me topar com a rosa. 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 Vou usar a frenesi no ninja, mano. Ele é o único que pode atacar melhor do que a outra ali. Manter miragem ativada e frenesi. Beleza. Oi! Ela usou uma magia aleatória ali. Vamos fazer o seguinte. Está todo mundo full HP, né? Nossa senhora! Vou matar meu ninja! Não posso deixar. Vamos dar velocidade para ele, impulso. A rainha é muito estranha, mano. Ela conjura a vida aleatoriamente nela. Matou o ninja! Morreu! Filha da puta! Matou o Eddie! Ele ia um par de nível ou não? Você provou o seu valor, Hidia. Pode me chamar sempre que quiser. Ganhamos azura para evocar. Para evocar. Legal. Eu posso falar com o rei agora? Está bom. Espera aí. Vamos voltar ali em cima para curar o personagem antes de falar com o rei. Deixa eu ver se eu consigo... Reviveu todo mundo? Não reviveu ninguém. Cadê a pena de fênix? Cadê a merda da pena de fênix, jogo? Eu odeio o inventário desse jogo, mano. Ué, não encheu nada. Só enche o Ether, essa merda aqui. Vamos dar aquela descansada e enfrentar o rei agora. A rainha foi estranha. Foi fácil e ao mesmo tempo... Overkill. Ela deu hit kill no Eddie ali no final. E só. O que já torna ela forte, né? Mas... Foi uma luta fácil. Vamos lá, Vossa Alteza. Não vou salvar de novo, não. Vocês são os primeiros a derrotar a Azura. Mas não podem depender apenas da força para derrotar o mal. É necessário ter uma alma vigorosa para seguir o caminho da justiça. Querem testar seu vigor contra o meu? Vambora! Fudeu! Eita! O mar é morto! Fudeu! Aqui fudeu! Vamos tacar raio no boss. É o seguinte... O que a gente tem que fazer aqui? Vou tentar roubar ele. Mas a gente tem que usar repulsão aqui. Repulsão... O cara detectou meu roubo. Vou tentar atacar a repulsão no grupo inteiro. Se eu conseguir... Ah lá, consegui. Voltou. Voltou nele a nevasca. Se fudeu. Mantei o grupo vivo. Repulsão na segunda. O foda é não poder curar. Vamos lá, Ramu. Protege ela para não apanhar. O foda da repulsão é que eu vou ter que gastar item, né? Toma raio, desgraçado. Pronto. Acho que chega de repulsão, né? Ele vai castar o maremoto agora. Mas não vai dar dano. Ai, causou dano! Filho da mãe! 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 Uso uma outra poção aqui. O Ramu de novo. Não! A cura vai nele. Fiz cagada. Usei cura com o Cécio. Curei o boss. Meu Deus do céu. Ah, curou pouquinho. Beleza. Ainda bem que a gente leu os livrinhos lá. Que dizia a fraqueza do chefe. Prece conta como... Acho que prece não conta como... Como magia. É a oração, então... Vamos ver se funciona. Não respondida. Mesmo que funcionasse a mulher, não tem fé. Toma a nevasca de volta. Eu vou ter que curar o ninja. Oh, caralho. Cadê? Meu amigo. Eu vou ter que tacar umas poções fracas aqui. Prece não respondida, cara. Como é que eu vou dar dano nesse cara, assim? Acho que é só correr com DPS, então. Até matar ele. Ih, vai dar merda agora. Maremoto. Vamos ver quem vai morrer. Está todo mundo vivo. Vamos lá. Será que... Ah, e atendeu minha prece? Papai do céu. Mata ele, Ramu. Mata ele, Ramu. Não! Ok. Agora a gente pelo menos pode curar, né? Pelo menos agora dá pra curar. Não tem problema, vai. Eu vou usar a Azura depois que eu reviver a... A Rosa. E o Eddie. Ah, cadê? Cadê? Ah, não. Matou o Céssio, cara. Porra! Ah, ela reviveu os dois. Olha isso. Que legal, mano. Não sabia. Mas agora já era. Agora morre todo mundo. Vamos a Azura. A Azura vai reviver todo mundo. Vamos. 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 Se eu conseguir curar todo mundo, a gente tá feito. Pronto. Beleza. Topei geral. Agora a gente voltou. Estamos de volta pro combate agora. Azura pra curar todo mundo. Azura pra curar todo mundo. Ah, errou. Desgraçada. Ela provavelmente ia castar réis no grupo. Elixir. Elixir. Ok. 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 Aê, mano. Caramba. Essa foi a parte mais difícil do jogo até agora. E eu achava que era a Torre de Babel, mas aqui foi bem difícil. De fato, vocês têm uma alma justa. Eu, Leviatã, rei dos Eidolons, servirei a vocês. Hid aprendeu Leviatã. GG. Ok. Então a gente conseguiu. É só vazar agora da terra dos Eidolons. Como é que a gente faz pra voltar? Vamos descansar e encher a vida. Eu vou ter que passar pela caverna de novo, cara? Eu não acredito que eu vou ter que passar pela caverna mais uma vez. Vamos fazer o caminho de volta, né? Aquele ritual de terminar o vídeo fazendo o caminho de volta. Deixa eu ver se não tem nenhum outro caminho pra cá. Acho que não. Vambora. Eu acho que eu vou ter que voltar evocando o Leviatã pra dar porrada em todo mundo. Vamos fazer isso, então. Vamos lá. A Hidia teve que fazer esse caminho na história, né? E como usar a saída de emergência? Cadê? Pra que serve a saída? Tem como. Caramba, velho. Tem como. Terminamos, galera. Conseguimos. Leviatã e Azura. Vamos usar o Leviatã aqui pra ver como é que é em combate? Fiquei curioso. Vai. Causa dano em todos os inimigos. Vamos lá. Vai, desgraçado. Arrombadinha. Usa. Tsunami. Meu irmão. Olha o dano que ele deu. 7k. Bom. Ele é mais forte do que o Titã. Né? O Leviatã é mais forte do que o Titã. E custa a mesma coisa. Não, pera aí. Titã custa 40, ele custa 50. É. Essa aqui cura. A Azura, né? É aleatório, mas ela pode castar cura, proteção ou vida. De qualquer forma, ela é boa. O Leviatã é só pra dano. E ele é mais forte que o Titã. Talvez eu use mais ele. Bom, obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio. Fui.